E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors, eu sou o Flávio e hoje galera, rolezinho aqui de Golf GTI, faz tempo que eu não gravo nada aqui com o Golfão, então vamos fazer um vídeo aqui com ele, mas antes já peço pra vocês se inscreverem no canal, deixa o like aí pra gente, que esse vídeo aqui é um desafio que eu quero fazer, todo mundo aí conhece, a grande maioria do pessoal aí acompanha o alemão da caravan e o pessoal lá do Race 1200 e hoje eles soltaram um vídeo fazendo um teste de 100, 200 com o Civic do alemão, se eu não me engano o Civic dele tá com 460 WHP e aí eles fizeram um desafio aí pro pessoal que tem Golf GTI, ele falou lá que quem tem um Golf GTI miolo mole, pra quem não sabe aí a brincadeira dele de miolo mole, é motor original né, não é forjado, que ele falou que queria encontrar algum Golf GTI aí, miolo mole pra acelerar com ele e eu tenho aqui o que ele quer, esse é o meu Golf GTI, ele tá com 440 WHP hoje e é um mapinha bem legal aí que a gente fez lá em Arapongas lá na Motor Tech, o Mapa Rocket, que rendeu aí seus 440 WHP e ele é um miolo mole, ele é estoque, é miolo, o motor aqui, biela, pistão, tudo original né, não tem nada forjado e eu assisti no vídeo dele, ele virou lá 7.5, 7.49 se eu não me engano, e aqui é um Golf que faz mais ou menos esse tempo também, tá, eu não vou revelar o tempo aqui que nós fizemos, mas é praticamente o mesmo tempo dele, então eu acho que seria um acelero assim bem bacana, bem equilibrado né, é um desafio que eu tô fazendo aí pra ele, é óbvio que eu não tenho treta com ninguém, nem quero ter treta com ninguém, mas como ele, eles disseram lá né, que tamo procurando um Golf GTI nessas especificações, o meu Golf GTI tá do jeito que eles querem, então eu queria pedir pra vocês aí que acompanham o canal, galera que tá assistindo, pra ajudar a divulgar, marcar ele aqui no, nos comentários pra que esse vídeo possa chegar até ele, ou até o pessoal da Race 100 200, né, pra gente tá organizando e fazendo esse acelero, eu acho que vai ser bem legal aí, e bem equilibrado como eu falei, né, que é um carro que tá virando o mesmo tempo praticamente que o dele, então em questão de velocidade aí, tempo nos 100 200, a gente tá fazendo praticamente igual, né, então, vamos ver se esse vídeo chega até eles e a gente consegue consegue fazer esse comparativo aí, que acho que vai ser bem legal aí pra mim, pra ele, né, pra vocês pra esse vídeo chegar aí pra galera, pra gente tá curtindo e fazendo esse desafio acontecer aqui, ó, vou resumir rapidinho aqui o que que o carro tem, né, ele é um Stage 4, em alguns lugares falam Stage 3, né, mas aqui é um Golf GTI 2014 alemão, né, e ele tá usando uma turbina em S38, Monster, a gente tem o intake da Cayenne com um filtro bem grandão, né, o filtro que o pessoal fala que é o do Troller, né, que adapta aqui no cofre aqui do GTI, é, bobinas da APR, velas do RS3, né, são as grau 8, aí tem downpipe, intercooler, metalhorse, é, as entradas de ar ali na grade, né, os inlet, inlet frontal ali, aí inletpipe, as válvulas, tudo, é um carro que foi feito tudão nele, né, temos a embreagem da MotorTech também, que é uma embreagem aí pra 65 quilos de torque, então é uma embreagem upgrade, que melhorou muito o carro, e o escape, né, duas ponteiras 4 polegadas, enfim, é, só usa um abafador intermediário, que é o original do GTI, então é um carro que chegou nesses 440 WHP, e 54 quilos de torque, né, então é um carro que tá bem legal, tá bem divertido pra andar, aí acelera bem, e como eu falei, né, vira o mesmo tempo aí do Civic dele, então eu acho que seria um comparativo bem justo, bem legal, né, e, então ajuda aí galera a chegar, tá, é, o mapa, como eu falei, tem mapa de ECU e TCU da Rocket, foi feito lá na, na, na oficina MotorTech, eu sempre cito eles, porque eles me entregaram um carro que ficou sensacional, e o feedback deles também é muito bom, sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu mando mensagem lá pro, pro Marcelo, ele responde, então, tipo, a gente tem que, tá junto com quem, quem trabalha bem, né, e principalmente com honestidade, mas é isso aí galera, eu vou fazer o retorno aqui, vou dar uma aceleradinha aqui com o GTI pra vocês verem, mas ajuda esse vídeo chegar aí até ele, até eles, né, no caso, e vamos fazer acontecer, fazer esse, esse encontro aí do Civic SI contra o Golf GTI, o Civicão dele bonito, né, já deixar claro aqui que isso não tô criando treta com ninguém, né, que, é, eles pediram até pra comentar lá no vídeo deles, né, quem tinha, eu comentei, só que um comentário dentre milhares de comentários, né, talvez acaba passando despercebido, então eu resolvi gravar o vídeo aqui no meu canal, pra ver se a gente consegue aumentar o alcance aí, e que possa estar chegando a eles, e a gente tá marcando esse, esse rolê, e deixar claro que é um vídeo aqui que eu tô gravando com todo respeito, né, é, por eles, eu acompanho o canal dos dois, né, tanto o Race 100 200, e quanto o do Alemão, é, hoje tá tendo um evento deles lá, né, em Franca, eu queria estar lá, infelizmente, por motivos particulares, é, eu não, não pôde ir, que eu tô em preparação pra um campeonato, né, que eu vou competir, então, eu não poderia ficar fora de casa aí dois dias, três dias, dependendo, né, devido a dieta, enfim, mas isso não vem ao caso, o que é interessante aqui é a gente colocar os dois carros pra andar, os dois miolo mole, né, quem nem diz o alemão, já quero deixar um abraço pra eles aqui, né, e frisar novamente que isso aqui não é uma treta, né, longe de ser treta, apenas pra que a gente possa tá fazendo esse comparativo aí, que eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem, bem acirrado, assim, os dois carros vão ficar andando bem colado, vamos dar uma puxadinha aqui na subida, vou sair de terceirinha aqui, ó, vou desligar os controles, ó, terceirinha, hein, ó, subidona, hein, galera, ó, ó, como que o carro rende, ah, eu esqueci de mencionar também, nós temos upgrades de freio, tá, então, é... a gente tem uma qualidade boa na frenagem, né, então, não pode passar despercebido, peguei com o pessoal da Combrakes, que me atenderam super bem também, e recomendo o trabalho deles, gostei bastante, aqui a gente usa os discos frisados, pastilhas de cerâmica da Brembo, a Aero Keep, melhorou muito a frenagem do carro, né, depois que eu subi esse setup aqui, é... os freios originais não estavam dando conta, então, tava bem... bem ruim, tava ficando até perigoso de acelerar, então, aí eu conversei com o pessoal lá, eles me indicaram esse setup, que ficou muito bom, bom, mas vocês viram aí que o GTI tem canela, né, o GTI é um carrinho que caminha bem, então, ajuda aí, galera, mais uma vez, vamos fazer esse vídeo, chegar até eles, pra gente tá marcando esse... esse rolê, a gente tá marcando esse acelero aí, entre o nosso Golf GTI aqui, e o Civic do Alemão, né, e vai ser bem legal, como eu falei, então, peço mais uma vez aí a ajuda de vocês, e se inscrevam no canal aqui também, galera, dá essa força aqui pra mim, deixa o like no vídeo, quanto mais likes vocês deixarem, mais o YouTube recomenda pra mais pessoas, e mais aumenta a visibilidade, e vocês me ajudam muito aqui na plataforma também, tá, então, não esquece de tá marcando aí o Alemão, não esquece de tá marcando aí o Alemão, o pessoal do Race C200 também, né, vamos fazer esse vídeo, tomar novos ares aí, novas proporções, beleza galera, mais um rolezão aqui de Golf GTI, canhãozinho, espero que vocês tenham gostado, e desejo a vocês aí um grande abraço, e fiquem com Deus.